Olá, sejam todos bem-vindos aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. A juventude criticou-me porque recusei ir buscar na revolução de rua a transição para a liderança política. O próprio regime esperava isso e preparou-se para fazer um banho de sangue, para depois colocar a responsabilidade na UNITA, disse Adalberto Costa Jr. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui na Calandula TV, mídias sociais e publicações alternativas. Mas antes de darmos sequência na matéria quero pedir a você para inscrever-se no canal e deixar o seu link. Pode ser, vamos ao desenvolvimento dos fatos narrados. O líder da oposição angolana Adalberto Costa Jr. disse ao Nascer do Sol, jornal digital português, no dia 19 de abril de 2024 as seguintes declarações sobre o estado político de Angola após as eleições de 2022. Sobre o povo angolano, o povo angolano é rico de características, mas é extremamente violentado pelo seu próprio governo. Sobre a situação pós-eleitoral, a seguir a um ato eleitoral existe sempre a expectativa de haver mudanças, especialmente junto da população, uma vez que foram apresentadas as novas propostas. Mas, infelizmente, o que aconteceu foi uma degradação generalizada da situação no que diz respeito aos direitos e liberdade dos cidadãos, e as reformas que toda a gente esperava ficaram por fazer. Sobre as críticas pós-eleitorais, a juventude criticou-me porque recusei ir buscar na revolução de rua a transição para a liderança política. O próprio regime esperava isso e preparou-se para fazer um banho de sangue, para depois colocar a responsabilidade na UNITA. Situação actual dos direitos humanos. Logo que as eleições terminaram vivemos um período de prisões e ameaças. Isso levou a que muitas pessoas tenham saído do país, nomeadamente jovens e quadros qualificados, o que é muito grave. Angola está, desastrosamente, distante daquilo que todos nós gostaríamos que fosse. Sobre o terceiro mandato de JLO, isso não é permitido pela Constituição, mas existe esse debate sobre a mesa. Não somos diferentes de outros países, e se o presidente insistir num terceiro mandato, a UNITA vai ter a iniciativa de vir para a rua. Sabemos o que estamos a fazer, mas existe algum risco e nenhum cenário pode ser excluído. Sobre o processo do impeachment de JLO, no dia do debate do impeachment, a Assembleia Nacional violou a Constituição e o Regimento Interno. Foram retiradas as urnas de voto a pedido do presidente e mandou votar de braço no ar, o que é proibido pela Constituição, ainda assim o Tribunal Constitucional disse que foi tudo legal. Temos provas suficientes para a destituição do presidente e queremos que os tribunais atuem e façam respeitar a lei. Sobre as perspectivas para os jovens, os jovens são muito penalizados pela situação do país e são eles que mais se manifestam perante o quadro de não-transição para uma democracia plena. É uma juventude que ganhou percepção da realidade que reage, apesar do regime tomar uma infinidade de medidas de repressão das liberdades e de perseguir e prender os líderes cívicos. Há pessoas da sociedade civil nas cadeias porque criticaram o presidente da república. Sobre as eleições autárquicas, ainda não houve essas eleições porque o presidente da república não quer, é ele que manda no governo. A UNITA apresentou um pacote legislativo autárquico em abril de 2018, desde então nada foi feito até hoje. Sobre o projeto autárquico do governo, o projeto do governo é passar de 164 para 325 municípios e fazer eleições em 80, nos outros municípios os administradores seriam nomeados. Ou seja, a legitimação popular iria cumprir-se em apenas 25% do território. Sobre o processo político, continua não haver diálogo, não há reformas e o que vemos são permanentes violações à constituição. O regime adotou um quadro de leis absolutamente incomuns nos países democráticos, que restringem as liberdades civis e visam as organizações não governamentais, o que é condenável. Sobre o ataque à comitiva dos deputados da UNITA, a comitiva que ia para as jornadas parlamentares foi violentamente atacada em Coando Cubango. Foi tudo organizado e é uma fotografia real de Angola. Tínhamos pedido autorização à presidente da Assembleia Nacional, ao comandante-geral da polícia e ao comando provincial de Coando Cubango para fazer essa visita de observação, uma vez que o regulamento interno da Assembleia Nacional obriga que qualquer ação pública dos deputados tenha de ser autorizada por uma comissão parlamentar que tem uma maioria do MPLA. Sobre a revisão constitucional, é urgente fazer a reforma da atual constituição que é atípica. O presidente da república não é eleito, mas depois transforma-se num deus na terra, com plenitude de poderes e inexistência de prestação de contas. Sendo chefe do governo nunca foi à Assembleia Nacional prestar contas. Dou outro exemplo, na África do Sul, o presidente da república é o chefe do governo e vai à Assembleia regularmente. Sobre a corrupção, as contratações públicas não se fazem por concurso. Antes das eleições, e no período imediatamente a seguir, 98% das contratações foram feitas sem concurso público, são as universidades, a sociedade civil e instituições apartidárias quem o afirma. A história do célebre envelope continua muito presente em Angola. As ofertas são corrupção ativa e causam danos irreparáveis ao Estado. Sobre a situação econômica de Angola, a economia está um desastre total. O valor do Kwanzaa desvalorizou um terço e a inflação real é galopante. Um reconhecido economista disse-me que se aproxima dos 40%, sabendo que temos uma economia baseada na importação e isso é gravíssimo. Há cada vez mais empresas a falir, o desemprego aumentou e assiste-se a uma fuga dos empresários. Este é um cenário que não gostaríamos de ver, mas é a realidade econômica de Angola. Sobre a situação social. Existe um cenário de extrema pobreza. Sobretudo nas famílias mais numerosas, a gente a passar fome em Angola e estamos no limite da tolerância. Estão marcadas greves na função pública. Pela primeira vez, há paralisações totais como resposta a uma degradação das condições sociais e econômicas. Temos, neste momento, todos os sindicatos a fazer acordos e a exigir um aumento salarial que é absolutamente aceitável. As pessoas perderam um terço do poder de compra e o aumento salarial foi de apenas 5%. Gostou deste vídeo? A questão que se coloca é, e em 2027 como será? A frase e meu povo votem só e deixem a fraude comigo é que criou esse alarido todo. É a altura de começarem a trabalhar afincadamente para mudar o atual paradigma. Por outro lado, o povo não pode depender da UNITA para sair às ruas. Nós é que estamos a sofrer de fome, miséria e tanta coisa ruim. Depender da UNITA é nunca sair à revolução. Angola é nossa! Senhor presidente Adalberto Costa Jr., saiba que para liderar uma nação inteira é preciso ter coragem de um lado e do outro boa capacidade de gestão emocional e pensamento estratégico. O senhor não teve nenhuma das três e perdeu a soberana oportunidade de mostrar que queria realmente ser presidente. Se eu fosse o senhor naquela posição, com o povo que estava do seu lado, podes ter certeza que eu levaria o povo à rua, nem que fosse para estarem na porta da minha casa para demonstrar que a multidão da rua era a resposta da nossa vitória. Infelizmente em 2027, o senhor não pode garantir ao povo que sairá às ruas caso aconteça o que aconteceu em 2022. Hoje, há uma necessidade de sacrificar tudo para que as futuras gerações não vivam as mesmas dificuldades que estamos a enfrentar hoje. Se for possível podemos morrer por uma Angola justa e para todos. O povo está a perder o pouco de esperança que um dia depositou no senhor, porque não há como sobreviver na fome e miséria. Hoje a população chega a pensar que a Unita é conivente do sofrimento do povo angolano. Deixe o seu link ou comentário. E subscreve e adira ao canal, se ainda não o fez. Calandula TV. Nós reportamos. Você decide. E subscreve e adira ao canal, se ainda não o fez.